Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som no carro, no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som no carro, no talo Manda a multa, no talo, no talo, no talo, no talo Não tem o que eu me afogando Garrett A multa que eu quero Seu polícia doênio Manda a multa, no talo, no talo, no talo, no talo Sofrimento é mato Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou